o pessoal estamos aqui de volta com mais um tutorial deste aplicativo de topografia do que a gente vai aprender agora dessa vez nós temos um aplicativo aqui dentro do modo aplicativo se chama perfil instantâneo de um mdt esse daqui o que que ele faz em cima de uma linha que se desenha ele gera um um perfil passando naquele alinhamento ok eu vou descongelar a nossa malha triangular aqui ó a malha triangular pontes é certo vamos supor que eu quero um perfil passando nesse mdt aqui eu vou desenhar uma linha aqui ó cruzando ele cruzando ele aqui ó deixa eu desativar o outro aqui então veja bem eu fiz uma linha indicando aonde eu quero a seção desse mdt desse perfil desse terreno aqui certo agora eu vou lá no aplicativo perfil instantâneo de um mdt na guia específica dele aqui aqui eu indico a malha triangular o meio da malha triangular é sabendo que é a malha triangular pontes eu configurar aqui o tipo de perfil né eu quero por os lados do triângulo no caso é uma malha triangular então vou fazer um perfil por malha triangular então vou fazer um perfil por malha de triângulo eu digito o nome da sessão aqui vou por aqui sessão certo a graduação das cotas eu quero a graduação dos traços do quadro das cotas a cada dois metros a cor da grade a altura do tipo de o texto da cota eu quero a cada um metro por exemplo o texto do quadro eu também vou por um e a cor do tn que vai ser desenhada eu quero aqui eu configuro se eu quero desenhar a grade vertical e a grade horizontal vou colocar os dois para vocês verem feito isso clique aqui no ícone o que o dn solicita para gente para gente selecionar aquela linha que eu desenhei um detalhe importante o perfil vai ser desenhado do início da linha até o final dela se eu desenhar ela daqui para lá ele vai fazer daqui para lá o perfil no caso eu desenhei da esquerda para a direita então ele vai obedecer a esquerda para a direita a sessão do perfil ok você selecionar a linha e confirmar com enter o dom solicita indique na tela o local do perfil eu vou clicar aqui ó automaticamente o dom desenhou aquela sessão é do perfil do meu tn sendo que daqui até o início tn essa distância inicial aqui ó da ponta da linha até a intersecção do primeiro tempo aqui e mesma coisa no final do último triângulo até o final da linha esse espaçamento que o dom faz também então é muito útil se usar isso aqui quando você quer um perfil instantâneo rápido se definir algum voeiro alguma algum elemento é seu projeto você vem aqui e traz perfil rapidamente aqui embaixo nós temos as cotas né as cotas de intersecção de cada triângulo da malha triangular então muito útil esse aplicativo aqui ó dentro do dom gostou divulga o nosso canal e pelas redes compartilhe esse vídeo aí para seus colegas de trabalho aí no nesse ramo de topografia engenheiro arquiteto técnico topógrafo é compartilhe nosso vídeo aí para que o dom possa ser difundido cada vez mais ok tá interessado em adquirir o dom o preço dele tá muito acessível é só entrar no nosso site aí ou pelo link da descrição do vídeo você entre em contato com a gente aí ok valeu até o próximo